Eu estou querendo abandonar o sertão Deixar meu rincão e daqui me ausentar Vou colher o pouco que tenho plantado Vender no mercado e o dinheiro apurar Pretendo comprar uma humilde casinha Pobre e simplesinha e nela se instalar A família inteira vou levar comigo A casa modesta vai ser nosso abrigo E os velhos amigos vou ter que deixar Eu nunca pensei em morar num casarão Por isso mansão nunca vai me abrigar Quero uma casinha bastante arejada Flor desabrochada perfumando o ar Vou ser o que sou até quando morrer Meu jeito de ser não pretendo mudar Pensando no dia que eu ficar velhinho Quero ter então meu humilde cantinho Pros filhos e netos vim me visitar Pra que minha esposa tenha mais sossego Um ótimo emprego eu pretendo arrumar Almejo um trabalho honesto e decente Que dê realmente pra nos sustentar Quero ver meus filhos indo Eu vou feliz na cidade na simplicidade Eu vou continuar Por ser um matuto criado na roça da velha palhoça Sempre vou lembrar Não vou esquecer Não vou esquecer a vida sertaneja É apenas projeto mas deve dar certo Deus vai me ajudar Pois pra um caboclo bem intencionado Não falta mercado para trabalhar Ver todos os filhos doutores formados É este o legado que eu quero alcançar Na cidade vou fazer novos amigos Porque este sonho já é bem antigo E se Deus quiser eu vou realizar Eu vou deixar